Fico olhando ali. Ah, tá. Bom dia, galera. Um pouquinho de um monte de vidéu que a grande maioria das pessoas não tem acesso. Eu tô aqui no bairro de Feira... Pedra Branca? Pedra Branca. Pedra Branca, meu amigo José. Essa é uma feira que ocupa vários quilômetros do bairro. E você compra de tudo. Você vem aqui, você monta um carro, monta uma moto. Você faz a compra de casa, roupa, ferramenta. Assim, de tudo, um pouco mais de 10%. Essa feira acontece às terças e quinta. Olha aí, você compra aves. Acontece às terças e quinta-feira. Então, é uma feira que não tá no roteiro turístico de quem vem a Montevidéu. Mas é deverasmente interessante. Então, quando você estiver em Montevidéu, venha conhecer a feira de Pedras Brancas. Você não vai se arrepender. É isso. Um abraço.